Aníbal, o Conquistador Aníbal, o Conquistador Aníbal, o Conquistador Aníbal, o Conquistador Versão Brasileira Scriptos Em 218 a.C., Aníbal fez de Cartago o líder de toda a Espanha. Roma, enciumada pela ameaça ao seu poder, prontamente encontrou um pretexto para declarar guerra. O cavalo está pronto? Ótimo! Vai! Enquanto Roma se preparava para invadir a Espanha pelo mar, Aníbal adiantou uma marcha sobre seus inimigos. Ele cruzou os Pirineus até o Vale do Ródano. O verão o encontrou quando chegou ao sopé dos Alpes. Como assim? Você me faz uma acusação dessas? Eu não aceito os seus argumentos. Você não sabe o que está falando. Silêncio! 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 Que aqui haja ordem! Vamos botar esses olhos. Isso é uma sanidade! Chega disso! Silêncio agora! Deixem o Minúcio falar. Continue, Minúcio. Eu repito, só mesmo um homem louco ousaria atravessar os Alpes com milhares de soldados e um tanto de elefantes. E eu digo que, ao contrário de nos alarmar, nós, senadores de Roma, deveríamos agradecer aos deuses. Porque é certo que, antes de nossas legiões terem de enfrentar Aníbal, a neve e o frio amargo já terão derrotado esse bárbaro arrogante. E qualquer cartaginês que sobreviver a esta armadilha mortal estará tão exausto que não escapará de nossas legiões de fronteira. Não tem condições de aprovarmos isso. Silêncio! Silêncio! Fábio Máximo está com a palavra. Sim! Corrija-me se eu estiver errado, Minúcio. Mas tenho a impressão de que nossas legiões de fronteira já estão bem ocupadas combatendo os gauleses. Nós não aceitaremos... Quem as ajudará a enfrentar Aníbal? O exército de Cipião se juntará a elas. Em tempo? Duvido. O senhor Máximo sempre tem um dia de admiração de Roma. Por isso, sim, que faremos luta. Quietos! Eu digo que Máximo está correto. Deixem-no falar. Estou apenas ouvindo a prudência. No lugar do otimismo. Em alguns poucos anos, Aníbal conquistou toda a Espanha. Não apenas com a força do exército, mas com diplomacia sutil. Um homem como esse não deixará que os Alpes sejam uma armadilha mortal. Aníbal ficará satisfeito quando souber que tem um admirador tão fervoroso no Senado Romano. Escutem! Escutem! Silêncio! Aníbal está atravessando os Alpes. As legiões romanas estão em fuga. Não é possível. Nós vamos ficar aqui parados. Não há ninguém no caminho dele? Apenas Rotário. Mas ele sempre foi nosso inimigo. Rotário e a tribo dele conhecem bem as montanhas. Vão atrasar o Aníbal. Então o destino de Roma está nas mãos de um inimigo de Roma. Continuem subindo. Vamos subindo. Passem a mensagem. Esse caminho está seguro. Continuem andando. Continuem subindo. Vamos subindo. Vamos. Levante, levante. O estandarte tem que estar no alto. Lembre-se, você é o melhor homem do seu regimento. Vamos de pé. Vamos. 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 Continuem subindo, sigam com os animais adiante, continuem subindo, tragam os animais, andem. Vamos andando, homem! Essa fila tem que andar! Vamos, é perigoso! Cuidado onde pisam! Sigam em frente, não parem! Vamos lá, vou em frente! Cuidado onde pisam, homens! Vou andando! Sigam em frente! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos, andando homens, sigam em frente. Continua! 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 Sigam em frente, continuem andando ou vão morrer congelados. Continuem marchando, continuem marchando. Continuem marchando, continuem andando. Vamos! Vamos! Em frente! Sigam em frente, vamos lá, andem! Sigam em frente, andem, andem! Continuem marchando! Continuem marchando! Tomem cuidado, já estamos perto do cume, venham, venham pessoal, continuem subindo. Continuem marchando. Levante-se, levanta, levanta! Mantenham os elefantes em movimento. Não tenha medo. Vamos, vamos lá. Viu? Não tenha medo. Vamos, vamos lá. Viu? Não tenha medo. Por aqui, vamos. Façam os elefantes seguirem. Vamos, homens. Andem! Andem! Vamos, homens! Cuidado, ele está assustando-me. Deixe-o. Ele morreu. Vem. Vem. Isso. Sudirá. Vem. 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 Siga em frente. Continue andando, ou vão morrer congelados. Vamos. Continuem marchando. Cuidado onde pisa. Tome cuidado. Vamos. Eu estou congelando. Não tenho mais aos pés. Mantenho em frente. Não tenho mais os pés. Estão esses elefantes sob controle. Comam seu pão, homens. Comam. Comam o pão. Comam e marchem. Comam e marchem. Vamos. Comam. Comam e marchem. Vamos. Andem. Comam. Aníbal. Nossas provisões estão acabando. Os homens estão morrendo congelados. Quanto tempo vamos continuar com isso? Você acha que seria melhor voltar? Mas voltar seria loucura. Então não temos outra coisa a fazer se não seguir adiante. Sim. Até morrermos todos. Você não, Marabal. Você é indestrutível. Aníbal. Dispense-me dos meus serviços. Dispensá-lo de seus serviços? Por que você sempre quer ir embora? Porque eu devo lealdade a Cartago. E eu não? De quem é o exército que comando? Seu comando está na Espanha, não aqui nessas malditas montanhas. Volte para a Espanha antes que seja lembrado como uma desonra para Cartago. Teria eu marchado com meu exército por metade da Europa. E estaria acampado nestas malditas montanhas. Se eu tivesse outro meio de impedir que Roma invadisse nossa terra... Fique comigo, Marabal. Eu preciso de você. Você e meus irmãos sempre foram a minha força. Um grande conquistador só precisa da sua própria força. Eu vou trazê-lo de volta. É sempre essa mesma história. Ele desiste, mas nunca te abandona. Ei, Marabal! Aníbal! Rotário e seus homens estão se rendendo. Rotário está descendo para negociar. Assim é, irmão. Temos que aprender a ser pacientes. Aníbal ouvirá o Senhor. Rotário, é você? Sim, sou eu. Fale. Não acho que vim me render. Eu vim te oferecer uma aliança. Eu não aceitarei condições. Eu acredito que o Senhor é um homem esclarecido. Minhas tribos podem bloquear seu caminho para a Itália por um bom tempo. Com minha ajuda, serão capazes de dominar a planície em alguns dias. E o que você vai querer em troca disso? A supremacia da minha tribo sobre todas as outras do vale. Eu aceito. Vamos, vamos, vamos! Voltem aqui! Vamos, vamos! Voltem! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Andem! Vamos embora! Vamos, vamos! Andem! Vamos! Não atire, seu tolo! Ajude-o! Vamos lá! Rápido! Tire-o do caminho! Leve os elefantes de volta! Leve-os de volta! Leve os elefantes para os adestradores. Diga que se isso acontecer novamente, a punição será severa. Sim, agora. Quando irão entender? Os elefantes são nossas armas mais valiosas. Se você tivesse sido morto, teria sido o fim para todos nós. Por que você sempre se valoriza tão pouco, irmão? De novo, meu! O que você ama? A CIDADE NO BRASIL 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 Agora podem ir. Bom trabalho. Com homens como vocês, podemos conquistar o mundo. Quero um gole. Posso beber, senhor? É bom. Mas esperem até provar o vinho de Roma. Mas e as mulheres? Mulheres? Eu não sei. Isso cada homem descobre por si mesmo. Parece que meus elefantes estão se divertindo. E podem acreditar, eles merecem. Sim. Deixe que os romanos tentem detê-los. Não terão chance. Certifique-se que cuidem bem deles. São nossa arma mais importante. Não se preocupe, vou cuidar disso. Isso, vamos. Volta com eles. Vamos lá, seu grandão. Vamos, por aqui. Asdrubal, o Aníbal quer falar com a gente na terra. Agora mesmo. Segura. E você? Não vem? Depois. Eu vou ver se estão acabando o portão. Está bem. Vamos. Vem, vem. Vem comigo. Temos razões para celebrar, cavaleiros. A Itália e suas palavras nos deram vida nova. E nova vontade de lutar. Mas não espero milagres. E certamente não pretendo conquistar a Itália com um exército dizimado. Precisamos de aliados. Aliados para minar e destruir a unidade política de Roma. Proponho um brinde. Que o calafrio do medo penetre no coração de cada romano. Como? Alimentando suas mentes com o medo. Façam com que nossos espiões espalhem a notícia de Aníbal, o Invencível. Romanos precisam ouvir sobre fogo e pilhagem. Mas façam com que saibam que sou tão cruel com os inimigos, quanto gentil com os aliados. Quero fogueiras montadas ao longo de todas essas colinas até onde a vista alcançar. Quando a noite cair, nossos homens acenderão cada uma delas. E parecerá que somos uma nação inteira. Os romanos devem acreditar que somos o dobro. O mesmo triplo de homens que somos. Aníbal, tem um escravo romano que diz ter informações para você. Mas acredito que você não queira ser incomodado com isso. Está enganado. Não podemos deixar nada passar. Lembre-se sempre disso. Traga-o aqui. Posso te dizer onde capturar uma refém preciosa? Pelos deuses, seu resgate vale qualquer tesouro. Vale logo. Isso valerá minha liberdade? Não negocio com prisioneiros. Levem-no daqui. Não, não, não. Não deixe que me torturem. Eu provarei ser digno da misericórdia do invencível Aníbal, salvador dos oprimidos. Podem soltar. A sobrinha de Fábio Máximo. Fábio, o senador? Sim. Um senador bem importante. Pelos deuses, ela vale o peso em ouro. Ou pode mantê-la com o senhor? Estão na residência de verão aqui perto. Levem o escravo daqui e tranquem a cela. Seu pai sabe que você veio até aqui? Não tive tempo para perguntar, mas tenho certeza que ele aprovaria. Você sabe o quanto ele gosta de você. E eu... sinto mesmo. O que eu vou fazer com você, Quintilho? Você sabe que se algo acontecer com você, eu serei a culpada. Por que sempre me trata como um garoto? Acredite ou não, eu já cresci. Agora, vamos. Entre. Senhora, não deveríamos nos esconder até escurecer? Não, vamos partir para a home imediatamente. Os bárbaros! Peguem-nos! Atenção, eles estão fugindo! Cuide de tudo por aqui. Eu pego aqueles dois. Cuide de tudo por aqui. Levem-os para o acampamento. E tratem de não o machucar. Seja um bom garoto e vamos andando. Achei. Achei. Ai! Largue. Me solta! Um soldado qualquer teria matado por isso. Eu preferiria morrer a ser escrava desse monstro. É assim que os romanos chamam Aníbal? De monstro? Se ele tivesse ouvido você, teria te arrancado a língua. O que quer que ele faça comigo não importa. Ele nunca vai derrotar Roma. Muito bem dito. Seu tio, Fábio Máximo, deve ter muito orgulho de você. Como sabe quem eu sou? Um dos seus servos mais fiéis tentou barganhar sua vida pela dele. Você está certo. Meu tio é o senador Fábio. Ele é uma pessoa muito rica e poderosa em Roma. Ele pode te fazer rico. Me fazer rico? Se você libertar o garoto e a mim. Você parece ser muito ligada a ele. É que ele é jovem e me sinto responsável por ele. Meu tio pagaria muito bem se nos livrasse de Aníbal. Ele poderia te indicar a um posto em nossas legiões. Muito interessante. Posso te prometer uma carreira. Quer saber? Aníbal me assolaria vivo só por ouvir você. Mas vou pensar nisso. Você faria isso? Por hora você tem que ir ao acampamento. Aníbal, a prisioneira. Você é o Aníbal. Sim. Queria te agradecer por sua generosa oferta. O que pretende fazer comigo? Primeiro, quero brindar a tua beleza. Depois, quero que jante comigo. O que tenho talvez não seja digno de uma mesa romana, mas espero que aceite o convite. Qual o sentido de tudo isso? Sou sua prisioneira. Por que não me trata como uma? Prisioneira? Você é minha convidada. Em Roma, uma convidada pode partir quando quiser. Numa noite como esta? Numa estrada tomada por soldados? Que tipo de anfitrião eu seria? Então, quando poderei ir? Pela manhã, talvez. Você espera que eu acredite nisso? Não posso forçá-la a acreditar em mim. Apenas te fazer uma promessa. E o que está por trás dessa generosidade? Só sou generoso porque posso arcar com isso. Você deixaria o jovem Quintilho ir também? Isso só depende de você. O que quer dizer? Você não é uma pessoa muito fácil. Talvez queira dar uma volta. A noite está fria. Você pode precisar. Para onde vai me levar? Vou te mostrar o acampamento. Que tipo de interesse eu posso ter nisso? Achei que teria interesse em ver como nós, os bárbaros, vivemos. Aquela canção. Toquem. O que são essas fogueiras? Meu exército é dividido por origens. Lá estão os Númidas. Ali, a Cavalaria Líbia. No fundo à direita estão meus espanhóis. Os melhores cavaleiros do continente. Aqui em cima estão meus cartagineses. A fonte da minha força. Cada um desses homens me acompanha há anos. Me deixe ir. Por favor, me deixe ir. Qual é o problema? Ah, eu estou com frio. Aquele é o Aníbal? Sim. Eu queria estar no lugar dele. Ela é uma moça bonita. Como se atreve e deixe o garoto? Ele é um protegido do Aníbal. Esses são meus elefantes. Os animais mais fortes que existem. Repare bem neles. Vê como são enormes. Ninguém pode contra eles. Não se assuste. Só são perigosos na batalha. O que eles fazem na batalha? Muito simples. São treinados para atropelar tudo em seu caminho. Quero que leve uma mensagem para o seu tio. Que mensagem? Diga que Aníbal está em busca de paz. Paz. Aníbal, o agressor implacável... Agressor. Agressor. Seus conterrâneos começaram essa guerra, não os meus. Os cartagineses sempre quiseram a paz. Porém, como uma nação livre. Não como uma província submetida a Roma. Me contaram que você e seu irmão ainda crianças fizeram um juramento sobre a espada do seu pai que destruiriam Roma. Está equivocada. Juramos nunca nos curvar diante de Roma. O que é bem diferente. Estamos conversando. Mas não entendemos um ao outro. Por que ele está demorando tanto? E quem é você? A babá dele? Ele já tem idade para cuidar da própria vida. Eu acho que seu irmão vai dormir pouco esta noite. Você se engana. A moça voltará para Roma. Viemos para a Itália para destruir Roma. Não para distribuir gentilezas e sentimentalismo. Acha que a estou enviando de volta porque sinto alguma coisa por ela? Há outras maneiras de se vencer uma guerra. Quintilho! Quintilho! Aníbal mandou os cumprimentos. Ele disse que não pode estar presente e deseja que tenha uma viagem agradável. Ele espera ver a senhorita novamente em Roma. Em Roma? O que foi? Onde você esteve a noite toda? Qual foi o preço que pagou por nossa liberdade? Silvia! Você é muito novo. Devemos nossa liberdade à generosidade de Aníbal. Vamos! Por que te conheço, Silvia? Não acredito que tenha feito nada de errado. Mas temo que tenha entendido mal as verdadeiras intenções de Aníbal. Não posso suspeitar dele. Eram os seus prisioneiros. Ele tinha a vida do seu filho nas mãos. Ele poderia ter pedido qualquer coisa em troca. Aníbal quer somente uma coisa. E ele sabe que nunca poderá ter. Mesmo que mate o meu filho. Tenho certeza de que ele quer a paz. Ele quer acabar com Roma. E sabia que você traria as notícias sobre o poder dele. Ele espera que esse relato gere medo e pânico. Foi por isso que ele te deixou ir. Não vê o quão esperto ele foi em te usar? Você está cego de ódio. Temos que tentar o que Roma tem a perder, provando se ele é sincero ou não. E se ele for, você salvaria milhares de vidas. Ele interpretaria tal movimento como prova de nossa fraqueza. Seus sentimentos não têm lugar na guerra. Eu não te disse? Ela perdeu a cabeça. Ela é uma mulher, Quintilio. Nós é que não podemos perder as nossas. Aníbal! Tem dois grandes inimigos. O tempo e a distância de casa. Vamos cansá-lo. Desgastá-lo com escaramuças. Emboscando suas tropas. Cada dia, cada hora que passa, é mais uma flecha para o nosso arco. O senador Fábio tem ideias bem estranhas. Não se ganha uma guerra com escaramuças e táticas equivocadas. Titus chegou aos campos da Trébia com 40 mil homens treinados. Como será isso? Eu digo. Por que não atacamos? Temos que agir. Temos que fazer alguma coisa. Uma vitória dessa em um campo de batalha pode significar o fim da guerra. Isso mesmo? Isso. Minúcio tem razão. Vamos tirar Aníbal da Itália. Pelo bem de Roma, vamos esperar que a sugestão que dei esteja errada. Socorro! O que fazemos? Mantenha o alinhamento em suas posições. Em suas posições. Mantenha o alinhamento em suas posições. Mantenha o alinhamento em suas posições. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vai, 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 vai. Hapito, rápido, rápido. Não conseguimos machucar esses animais, recuem, homens, recuem. Tomem cuidado. Aníbal, alguns homens da infantaria romana conseguiram fugir pelo rio. Deixe-os ir. Reúna seus homens. Tenha uma boa noite de sono. Amanhã de manhã marcharemos para Etrúria. Muito bem. Aníbal, seu olho parece pior. Precisa cuidar disso. Você parece a nossa mãe. Música Calma, calma. Senhor, pode fazer alguma coisa? Aqui não tem os instrumentos apropriados. Não pode buscá-los. Isso levaria tempo demais. Muitos homens ficaram com febre, mas isso... Pareador, pelo menos. Aníbal, por favor. Diga a verdade. Eu vou perder a visão. Eu acho que não. Mas você terá que passar por muita dor. Vamos acabar logo com isso. Sim. Como você está, meu amigo? Há quanto tempo não nos vemos? Essa não é a hora de alterar o comando. A batalha já chegou em trazimento. A maioria do Senado tomou a decisão. O povo está contra Flamínio e devemos nos curvar à sua vontade. Deixe o povo fora disso! Eles acreditam no que você os faz acreditar. O que quer que aconteça, vocês dois vão compartilhar a responsabilidade. Nós apenas servimos aos deuses e os deuses estão contra Flamínio. Blasfêmia! Os deuses não têm nada a ver com isso. Não são os deuses que são contra Caio Flamínio, mas os seus adversários políticos. O quê? E eles estão se aproveitando de tolas superstições para substituí-lo. Não estarei presente para apoiar a execução de erros que só podem causar a destruição de Roma. Não, mas o que é isso? Senhorita, tem um vendedor na porta implorando para mostrar suas mercadorias. Hoje não. Ele me pediu para dizer, senhorita, que tem joias feitas em Cartago. E marfins brancos como os Alpes. Como ousou entrar sem a permissão da minha senhora? Não, deixe-o ficar. Ah, será que poderia pegar um agasalho? Está esfriando. Senhora, é muito gentil olhar minhas bugigangas indignas. Você pode parar com o teatro agora. Você não é vendedor. O que você quer? As minhas ordens são entregar isso a você. Venha. O que é? Aníbal. Sim. Ele quer que tenha isso. Talvez você precise. Por quê? A queda de Roma parece ser inevitável. Flamínio foi derrotado em Trasimeno. E o caminho para Roma agora está livre. Ele está muito preocupado com sua segurança. Quem são eles? Uma delegação do Senado. Pegue isso e vá antes que você seja descoberto. Por favor, fique. Por favor. Vale a minha vida se eu não cumprir as ordens dele. Com esse anel, você não precisa temer. É só mostrá-lo. E nenhum soldado cartagineso usará contra você. Se quiser, pode usá-lo como um salvo conduto para atravessar nossas linhas. Sua ausência do Senado é muito grave. Deixou-nos sem o benefício dos seus conselhos. Nossa derrota em Trasimeno. Abre as portas de Roma para Aníbal. Precisamos muito de você, Fábio. Você deve voltar ao Senado. Acabou o tempo do debate. Devemos nos unir. Vamos trazer de volta nossas legiões da Galha e recrutar todo homem que possa segurar uma espada. Se os senhores já sabem o que fazer, por que me procuraram? Você tem alguma outra solução? Não me entendam mal. O tempo para discussão e debate acabou. Eu concordo. Roma precisa de um homem agora para tomar as decisões e assumir total responsabilidade. O que você está propondo é ditadura. O Senado nunca consentirá com isso. Já que tomou todas as decisões antes de chegar aqui... Por que estão aqui? Fomos derrotados em Trasimeno. Eles têm certeza de que nada pode parar Aníbal. Isso está errado. Aníbal ainda está disposto a negociar. Como sabe? Vocês representam o povo de Roma. Olhe, é o anel dele. Um vendedor o trouxe para mim. Você perdeu a cabeça? Ainda está em contato com Aníbal? Não seja infantil. Aníbal só fez contato comigo porque ele quer a paz. O que você vai fazer? Irei até ele. Com isso, posso chegar no acampamento deles. Silvia, você é impossível. Se os senadores descobrirem que você tem contato com os espiões de Aníbal, meu pai está arruinado. É melhor morrer do que implorar aos inimigos pela paz. Me deixem em paz. Está me machucando. Silvia! Silvia! Você não entende? Aníbal não quer paz. Ele mandou o anel com um objetivo apenas. O que quer dizer? Ele quer continuar vendo você. O que está tentando dizer? Silvia, eu... Eu te amo. Quintilho, por favor, tente cair em si. Por quê? Nós crescemos juntos. Você é como um irmão para mim. É mentira! Você ama o Aníbal. O Senado e o povo de Roma, nesta grave emergência, decretam a mobilização total. Todos os homens de 15 a 50 anos estão convocados imediatamente às armas. Apresentem-se aos seus postos. O Senado convocou todos a se alistarem. Deixe que eu vá também. Eu não vou te impedir. Esse é o seu dever. Obrigado, pai. Você ficará orgulhoso de mim. Tenho certeza que sim, meu filho. Espero que não seja em vão. Nós vamos mandar Aníbal para fora da Itália. Todos queremos isso. No entanto, a pressa e o pânico raramente levam à vitória. Se ao menos pudéssemos negociar uma trégua com ele, uma trégua de três meses nos daria tempo para treinar mais soldados e fabricar armas suficientes para substituir o que perdemos para Aníbal. Precisamos de tempo. Nenhum preço é alto demais para pagar por isso. Por que estamos aqui? Não há nada nos impedindo de tomar Roma agora. Para você, tudo o que reluz sempre é ouro. Por enquanto, não tenho intenção de sair daqui. Você é bom em conquistar vitórias, mas não sabe tirar proveito delas. Deixe que a história julgue esse mérito. Aníbal! Uma mulher veio até nós e nos pediu para ver o senhor. Ela trouxe este anel. Ela está naquela direção. Muito bem, homens. Obrigado por vir. Não me agradeça. Estou aqui porque preciso de sua ajuda. Rezei para que você viesse. Eu vim porque você me falou sobre a paz. A paz é impossível. Você sabe disso. Mas você me enviou ao meu tio com uma mensagem de paz. Naquele momento era uma solução. Então, por que mandou me chamarem agora? Porque eu queria te ver. E esperava que quisesse me ver também. Estou aqui pelo bem de Roma. Essa é a única razão para vir. Por que mais eu teria vindo? O que aconteceu com você? Não se preocupe. Ficará tudo bem. Por favor, por favor, deixe-me voltar a Roma com a sua oferta de paz para todo mundo. Por favor, por favor, deixe-me voltar a Roma com a sua oferta de paz. Não, por favor. Renda-se! Quintilho! Ordeno que parem com essa loucura! Todos vocês! Não, Quintilho, não! Deixem-no! Ele é meu! Quintilho! Quintilho! Não os machuquem! Já salvei sua vida uma vez. É um jeito muito estranho de retribuir. Qual é seu nome? Quintilho, filho de Fábio. O filho do senador. Seu tio e você foram muito espertos. Soltem-nos! Eu falei a verdade. E eu repito. Eu só procurei o Aníbal porque acreditei que podia convencê-lo a trazer a paz. Você estava nos braços dele. Pode negar isso? Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Eu o amo. Mas nunca sequer passou pela minha cabeça trair o senhor ou a minha família ou Roma. Você trouxe desonra para esta casa. Eu tentando ganhar a confiança do Senado. E você, minha própria sobrinha, se jogando nos braços do inimigo. Existe uma punição em Roma para mulheres como você. São enterradas na terra até que estejam mortas. que os deuses me perdoem. Eu não posso denunciar você para as autoridades. Ah, eu te amei como uma filha. Desde garotinha, eu te acolhi nesta casa. Mesmo assim, pagará pelo seu crime. Amanhã será levada para o templo de Vesta. Viverá lá o resto da vida em castidade, junto às mulheres que dedicam as suas vidas a servir aos deuses. Eu te amo. Acampar por aqui é ridículo. Roma está a alguns quilômetros daqui. São as ordens de Aníbal. Eles estão partindo em fuga. Por que não tirar proveito disso? Em quatro dias poderíamos celebrar nossa vitória em Roma. Aníbal não tem tempo para sitiar a cidade. Isso é bobagem. Eles não podem defender Roma com o que restou deles. Silvia! O que está fazendo aqui? Te procurei pela casa toda. Está muito tarde. Você esteve chorando? Por favor, não se preocupe. Eu sou a culpada. E somente eu devo pagar. Pagar? Pelo quê? Ser punida porque você ama? Por favor. Não. Eu vou te contar. Aníbal ficou sabendo. Ele te ama muito mesmo. O vendedor manteve contato comigo esses dias. Hoje de manhã ele trouxe uma mensagem. Aníbal pediu que vá até ele. Ele está esperando por você. Ele te ama. Hum. Por favor, me deixe sentar. Eu vou te explicar. Eu nunca traí você. Você tem que acreditar. Eu nunca te traí. Espere por mim na tenda. A ordem é para marchar. Vamos ao sul, para Venosa. Precisamos falar, Aníbal. Prepare-se para marchar e então falamos. Espere. Você não pretende levar a moça com você. Minha ordem é preparar para marchar. Obedeçam. Aquela moça vai ser a nossa ruína. Eu proponho o varrão para Proconso. Ele lutou contra Aníbal na Espanha e na Itália. Não há outro romano que entenda melhor os movimentos de Aníbal. E por que, de repente, ele decidiu recuar suas forças, mesmo estando diante de Roma? Esse recuo pode ter sido um movimento estratégico da parte de Aníbal. Não vamos cair nas armadilhas do otimismo. Fábio está convencido de que Aníbal está mais forte hoje do que nunca. Não estamos interessados na opinião de Fábio. Por que ele não voltou ao Senado? Seu amigo está com medo de enfrentar a acusação de se aliar ao inimigo? Sim! Que decepção. Eu jamais esperaria se ele fizesse isso. Eu tenho medo, Varral. Eu tenho medo. Mas se eu tenho que defender a mim mesmo, eu acuso o Senado, todos vocês, de falhar em cumprir o seu dever. Sua ideia de liderança para o povo de Roma é enviar sua própria carne e sangue para Aníbal, o inimigo. Eu realmente não sei do paradeiro da minha sobrinha. Mas se suas suspeitas forem realmente comprovadas, se for realmente verdade, eu juro por todos os deuses que o dia em que eu puser os olhos em Silvia novamente, esse será o dia da morte dela. Nossa! Você já sabia disso? Como ela pode fazer isso conosco? Ninguém imaginava. Não há mulher no mundo que possa influenciar o Aníbal. Não? Então me explique por que ele está usando de todas as razões possíveis para evitar o combate. Você sabe muito bem que ele está tentando novos aliados. Precisamos muito de armas e provisões. Não precisamos de armas ou novos aliados depois de Trébia e Trasimeno. E Roma nunca esteve numa situação tão desesperada como agora. Está defendendo seu irmão. Mas está fazendo isso sem convicção. Só há uma solução. Acabar logo com a moça romana. Ok? No acampamento acontecem acidentes todos os dias. O portão do cercado dos elefantes poderia ficar aberto e acontecer uma debandada deles. Você perdeu a cabeça. Se Aníbal descobrir. O que é isso? Eu agi por conta própria. Eu sabia que seria difícil convencer você. Cuidado, gente! Cuidado, cuidado! Cuidado, gente! Vamos, vamos! Que coisa! Cuidado, gente! Vamos nos tragar! Vai, vai, vai! Rápido, rápido, rápido! Rápido, rápido! Tem elefantes! Isso mesmo! Vamos, escondam! Puxam! Consigam mais tochas! Vamos, vamos, vamos! Tragam mais tochas! Saia daqui, Sauros! Fora! Fora! Vamos, pega ele! Pega ele! Pega! Pega ele! Vamos, pega! Vamos! Pega ele! Pega ele! Vai! Por favor, não se preocupe. Eu só fiquei assustada. Foi alguém que mexeu nos portões do cercado e causou a demandada dos elefantes. Não saia de perto dela. É melhor cuidar para que Aníbal nunca descubra o que fez. Eu fiz por todos nós e assumo toda a responsabilidade. Só me arrependo porque eu falhei. Falhou em quê? Falhou em quê? Sim, eu tentei matá-la. Ela arruinou você e a todos nós. Se você não fosse meu superior... O que é isso? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que é isso? É parece que está acontecendo aqui? Ah, já está vendo aqui? Se afasta aí. Se afasta aí. Se afasta aí. Acaba com ele. Ele pegou outra arma. Pega-a! 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 Mas, Durban, ele é muito bom. Eles vão se matar. Pega-a. Faça algo. Pega-a! 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 �� Pega-a! Mata-o vem rápido! Mata-o! Não faça isso. Aníbal está em um duelo. Vocês lutaram por minha causa, não foi? Está tudo bem agora. Não. Não está. Seus homens me odeiam. É por isso que tentaram me matar. E eles vão te odiar também se continuar comigo. Eu não causei nada além de suspeitas e rebeliões no seu acampamento. Seus homens não vão esquecer que eu sou romana e inimiga deles. Eles esquecerão, Silvia. E você? Tudo está contra nós. Tudo. Está arrependida de ter vindo a mim? Meu amor, eu não me arrependo. O Senado errou ao nomear Varrão como comandante do exército. Um homem movido pelo impulso, não pela razão. Mas também nomearam Emílio. Você sempre teve fé nele. Sim. Mas como um exército pode ser comandado por dois homens que se odeiam? Emílio saberá lidar com Varrão. Você vai ver. Espero que sim. Nunca saia do lado dele, Quintilho. Nada poderia ter sido melhor para nós. Nós vamos enfrentar um exército que é duas vezes o nosso. Sim, mas você se esquece de uma coisa. O exército romano tem dois comandantes. Dois comandantes que se odeiam. Sabem o que isso significa? Desordem. Confusão. Falta de unidade. E nos aproveitaremos disso. Os romanos estão atravessando o rio Ophantos. Eles pretendem atacar com tudo. Venham aqui. Esse é o rio. Essas são as tropas romanas. Permitiremos que atravessem o rio. O único perigo será a cavalaria romana. Mas ao atravessarem, seus movimentos serão restritos. Nossa infantaria no centro se retira. E conforme os romanos avançam, chegaremos por trás e trituraremos eles com nossa força. Segunda centúria para a balsa. Segunda centúria para a balsa. Segunda centúria para a balsa. Centuriões, Caio e Catalão, repassem minhas ordens. Companhias 1, 6 e 7, marchem conforme o planejado. Desembarcar! Cavaleiros, tomem a frente! Vamos lá! Oitava centúria! Vamos! Marchem! Varrão, por favor, me escute. É loucura manter a infantaria tão perto do rio. A cavalaria. Não tem espaço para as manobras. Você pode precisar deles numa emergência. Hoje é a minha vez, entendeu? Estou no comando. Obedeça minhas ordens. Mas isso é suicídio. Seu trabalho é obedecer. Tenho certeza que nos sairemos bem sem sua cavalaria. Vamos logo com a jangada! Vamos logo com a jangada! Não esperem! Alto! Alto! Fase 1. Atacar os postos avançados! Quietos! Vamos! Alvança! Vamos! Vamos! Amilcar, deixe que se escondam! Amilcar! Recuar! Recuar! Vamos retornar! Os postos avançados cartagineses estão recuando! Bom, volte para o seu posto. A ordem é para marchar. Acerte o inimigo no centro de sua linha. Marcha! O destino de todos nós depende dessa batalha. Se perdermos, seremos caçados como criminosos. Nossos homens vendidos como escravos e nunca mais veremos nossa terra natal. Mas se ganharmos, teremos o futuro do Império Romano em nossas mãos. Aníbal, os romanos estão atacando. Dê ordens para que sigam recuando. Os romanos estão caindo em nossa armadilha. Não olhe uma coisa. Vamos, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Como ratos na ratoeira. Agora podemos mover asa à esquerda. Eu pego a direita e então atacaremos juntos. Mas os romanos não usaram a cavalaria ainda. Eles têm um rio atrás deles. Qualquer manobra que tentem, estarão perdidos. Não, não, não. As tropas romanas estão atacando o centro de nossas linhas. Fiquem prontos! Fiquem prontos! Fiquem prontos! Fiquem prontos! Fiquem prontos! Fiquem prontos! Ache a cobertura. Estamos sob ataque por todos os lados. Ache a cobertura. Estamos sob ataque por todos os lados. Vamos para cima deles. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Estamos cercados por todos os lados. Chamem a reserva. Avisem Paulo Emílio e a cavalaria. Varrão está completamente cercado. Preciso falar com Paulo Emílio. Onde ele está? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Precisamos atacar e destruir as tropas cartaginesas que cercaram nossa infantaria. Vamos salvar nossos companheiros. Daremos um jeito para tirá-los da armadilha. Atacar! Avançar! 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 Ataquem! Avançar! Vamos! Avançar! Avançar! Vamos! Avançar! Estão no nosso caminho! Atacar! Avançar! 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 O nosso varrão fugiu! A cavalaria cartaginesa está atacando com envolvimento duplo! Seremos destroçados! Estamos cercados! Vamos voltar para o rio e atravessá-lo custe o que custar! Volte para o rio! Volte para o rio! Volte para o rio! Volte para o rio! Avança! Volte para o rio! Venha! Tchau, tchau. A batalha acabou. Repasse a todos seus comandantes. Nenhum só romano pode sair de canas. A batalha acabou. 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 Fábio, nós viemos também por outra razão Para lhe informar que o Senado ofereceu a você a posição de proconso Desta vez, nos seus próprios termos Mesmo você, Minúcio Que tem sido meu oponente mais implacável Situações graves demandam grandes líderes Espero que eu possa corresponder às expectativas Acredito que falo por todo cidadão romano Quando eu digo que Roma nunca se submeterá a um invasor estrangeiro Usando as mesmas palavras do próprio Aníbal Quando cruzou os Alpes Conquistar ou morrer Conquistar ou morrer Assigur 文s O que foi? Seu tio foi nomeado pro consul. Ele mandou uma mensagem. Conquistar ou morrer. O que mais ele poderia ter dito? Você parece satisfeita. Não. Me desculpe. Desculpe. Estão me oferecendo uma festa em Capua. Quero que venha comigo. Por favor. Eu prefiro ficar aqui. Você não pode ficar aqui dentro o tempo todo, sozinha? Você precisa sair. Vamos. Andem. É bom. Esses que deixamos para trás podem se tornar perigosos. Deixe-os descansar. Quando meu irmão e Marbal voltarem de Cártago, haverá guerra novamente. Espero que tragam reforços. Precisamos muito disso. Não se preocupe. Aníbal! Não vem conosco para Capua? A festa é em sua homenagem. Parece que a festa é em sua homenagem. Eu vou na frente. Não deixe de vir depois. Não. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Mas de um lado Por favor, não vá. Por que você me seguiu? Por favor, por favor, me deixe ir. Sílvia. Tome a outra em seus braços. Pode voltar para ela. Eu não devo explicações da minha vida pessoal para você ou ninguém. Eu amo meu filho, Sílvia. E eu te amo. Eu entendo você. Eu tive tudo o que uma mulher poderia querer na vida. Passei meus tempos mais felizes com você. Agora eu devo voltar a Roma. Se você voltar a Roma, eles vão te matar. Fábio vai entender. E ele vai me defender. Ali! Espera! Sílvia! Parem! Esperem! Levem-me com vocês. Eu sou romana. Não atirem. Levem-me daqui. Você é bom demais para mim. Tá certo. Eu estou com medo, mas farei o meu melhor. Misericórdia! Misericórdia! Mostre sua mão, Romano. Eu vou cortar lá fora. Farem com isso. Você deve ir embora, Mago. Nos deixa sós. Guarda sua espada. O seu filho é muito bom. Desde os quatro anos de idade, foi treinado pelos melhores mestres de Cartago. Eu fiz o meu melhor para criá-lo como você gostaria que fosse. Já falei mil vezes que não quero que ele seja como eu. Não quero que ele conheça o significado das palavras ódio e vingança. Pode, por favor, levá-lo para casa? Faça algo decente da sua vida, Danélia. Se não por mim, por você mesma. O que é isso? O que é isso? O que foi? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Fiquem aqui. O que está acontecendo? Espera, Nibbal, espera. É o nosso irmão. Um cavaleiro romano jogou quando passava por um de nossos postos. Papai! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Por favor. Ele me deu isso. Farei com que chegue até ele. Abaixar as lanças. Eu vou! Vê! Vê! Tonto. Coisas de espírito. Os humanos estão atacando. Nossas linhas de frente estão cedendo. Estou pronto. Marchem. Marchem! Marchem! Agora, o destino de Aníbal estava selado, levado por eventos que ele não poderia mudar. Ligado para sempre a um juramento terrível e estéreo, ele seguiu combatendo incessantemente até o fim. Então ele lutou por anos a fio. Marchem! Em muitas terras. Talvez com uma única esperança. Marchem! Que seu filho nunca conheceria as amarguras do comando. O fardo de fazer parte da história da humanidade. Fim. Versão Brasileira Scriptos.